Fala aí nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BIC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. São Paulo forte no mercado pra mudar de patamar, craque faz pedido à diretoria Tricolor e é atendido, Alexandro se despede da Juventus e fala sobre futuro Michel no São Paulo, que é de verdade nessa história, existe a possibilidade do Tricolor ir atrás aí do atacante ex-Flamengo, que agora está no Aurilau, mas vai ser dispensado, vou te contar os detalhes nesse vídeo, Zubildia completa um mês no comando técnico do clube do Morumbis e tem pedreira pela frente, tudo isso e muito mais a partir de agora fica até o final, não sai por nada, deixa o like que vai ajudar demais no crescimento, se inscreva aqui se não for inscrito e ativa o sinérico pra receber as notificações de novos vídeos, tá? Antes, cupom BEICO10 pra você que quer comprar uma blusa como essa, friozão, chegou em São Paulo daquele jeito, sempre aqui em São Paulo, do noite pro dia o tempo muda, né rapaziada? E essa blusa do São Paulo aqui tá com uma super promoção, 45% de desconto pra você aqui clicar agora no primeiro link aqui, ó, no primeiro comentário fixado, clica lá, tem alguns produtos do nosso São Paulo na Centauri com o cupom BEICO10, você vai ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauri, links aqui no primeiro comentário fixado, essa blusa aqui também vai tá disponível lá pra vocês, ó, tem até capuz, né, do capuz em vermelho, forrado em vermelho, acho muito bonito, dá um destaque da hora, link aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Vamos pras informações agora, rapaziada? Quarta-feira o São Paulo terá uma parada duríssima no Morumbis, o tricolor encara o Tajeres pela última rodada da fase de grupos da Libertadores às 9h30 da noite, jogo esse que vale a liderança do grupo B da competição, né, o Tajeres vem de uma sequência de 16 jogos de invencibilidade, tá voando os caras, a sequência conta com 10 vitórias e 6 empates, e os argentinos marcaram 29 gols e sofreram 13, eles estão aí na terceira colocação do campeonato argentino com 30 pontos em 16 rodadas, na sequência invicta, eles bateram o São Paulo naquela estreia na Libertadores, o fatídico jogo, onde o São Paulo teve 3 jogadores lesionados, né, um baita de um azar, na tabela atual do grupo B, os argentinos lideram com 13 pontos e o São Paulo vem em segundo com 10 pontos, né, uma vitória simples, o tricolor coloca o clube do Morumbis na liderança do grupo, eles empatam aí o número de vitórias, né, empates e derrotas e tudo mais, só que o São Paulo passa por conta do saldo de gols que vai passar o Tajeres com essa vitória simples, né, mas será um jogo duríssimo, só que o São Paulo tem totais condições aí pra conseguir essa vitória, é bem possível, né. E o Luiz Zubeldia completou um mês à frente do comando técnico do São Paulo, ao longo desse período o treinador não sabe o que é perder, tá invicto, né, São oito jogos, seis vitórias e dois empates, com o Carpino e o torcedor estava bem preocupado e até cair pra série B, né, do Brasileirão e ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Após a chegada de Zubeldia, o tricolor, o torcedor tricolor já pensa até mesmo no Mundial, né, o Zubeldia assume o São Paulo após a vitória contra o Atlético Goianiense fora de casa, quando o Milton Cruz era o técnico interino, né, e nessa rodada o São Paulo ocupava a décima quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Agora o time já aparece em quinto na tabela, três pontos apenas atrás aí do líder do Campeonato Atlético Paranaense. São Paulo tá próximo de conseguir a liderança do Grupo B da Libertadores, como eu já falei, avançou nas oitavas da Copa do Brasil também, né, então o São Paulo tá numa pegada bacana com o Zubeldia. O jogo contra o Itagéries talvez seja ali o principal desafio do Zubeldia desde quando ele chegou no tricolor, né. Morumbis estará lotado, é promessa, né, e vamos ver a postura do time em campo. Pra você, o com o Zubeldia, o São Paulo pode sonhar aí com títulos, conquista de títulos esse ano? Comente aqui abaixo e quais títulos você acha que o São Paulo pode chegar forte, fechou? Antes, recadinho especial da nossa parceira. Sua sorte fala mais alto com o Pagbet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo pra você se garantir nas apostas. Pagbet, acertou, tá pago. Link aqui na descrição do vídeo, rapaziada, com apenas um realzinho. Se você tiver aí um realzinho sobrando, não vai usar pra nada. Com esse dinheiro você já consegue se divertir com a Pagbet, que tem as melhores odds, que tem ali saques e depósitos mais rápidos do Brasil, rapaziada. Tudo via Pix, rapidão, tá? Link aqui na descrição do vídeo, clica lá, faça sua fézinha com a Pagbet, acertou, tá pago. E o Ramos Rodrigues foi liberado pelo São Paulo para viajar à Colômbia. O Meia foi convocado pela seleção colombiana para alguns amistosos e a preparação é para a disputa da Copa América. Amanhã, o elenco colombiano vai desembarcar em Barranquilha. O Ramos pediu à direção tricolor para viajar antes, pra visitar alguns familiares lá na Colômbia, né? A diretoria liberou, o Zubildia não viu nenhum problema nisso, até porque ele não veio utilizando o Ramos Rodrigues desde o dia 29 de abril, quando colocou o jogador aí faltando 5 minutos para acabar a partida no jogo contra o Palmeiras no Morumbis, né? E o Ramos não gostou nada disso. O São Paulo tem algumas dívidas com o jogador. O que o clube aguarda agora são propostas aí de outros clubes para levar o Ramos Rodrigues, tirá-lo do jogador aqui do Morumbi, né? Para aí sim fazer uma composição financeira, zerar essa dívida e bolsar uma graninha ainda. Ramos tem negociação com o clube espanhol, cujo nome não foi revelado, e vê com bons olhos um retorno aí à La Liga. Nos últimos dias, o Atlético Nacional da Colômbia também fez uma sondagem aí pelo Ramos Rodrigues, mas não viu nenhuma proposta oficial. Até agora, na mesa do São Paulo, não tem nenhuma oferta, mas o Ramos negocia ali com aquele clube pra ir, ver o que pode ser feito, valores, etc. E depois vai chegar a proposta pro São Paulo, né? Mas o que deve chegar, o que chegará, o São Paulo não vai dificultar a saída, não. O São Paulo tende a aceitar uma proposta por Ramos Rodrigues, e se não chegar em uma proposta, a rescisão de contrato não é descartada, mas só vai acontecer se o Ramos Rodrigues abrir mão do que tem a receber até o final do contrato em junho de 2025. E ontem o Alexandre se despediu da Juventus com quem tinha contrato, tem contrato ainda, até 30 de junho desse ano, né? Mas a temporada por lá acabou, e a sua despedida ali já aconteceu, e com gol ainda, hein, rapaziada? A Juventus venceu o Monza por 2 a 0, gol de Chiesa e Alexandre, de cabeça. O lateral esquerdo falou sobre o seu futuro, mas sem muitas pistas, e disse o seguinte, abre aspas, O próximo desafio, como sempre, darei o meu melhor independente de onde eu estiver. Por qual time? Nada foi decidido ainda, mas tenho certeza que serei feliz na minha próxima casa, fecha aspas, e tomara que sua casa seja um morumbis, né, Alexandre, pelo amor. Fora do Brasil, desde 2011, quando foi para o Porto, saindo do Santos, Alexandre discute com sua família, eu digo esposa e filhos, né, sobre a possibilidade de voltar ao país. São Paulo é o principal interessado no atleta em solo tupiniquim, né, Flamengo e Corinthians até sondaram o jogador, mas desistiram bem rápido. O Alex tem algumas ofertas fora do país, mas considera voltar ao Brasil, sim. E mais, gosta do projeto apresentado pelo São Paulo a ele, porque tem muita gente falando que, ah, o São Paulo não apresentou nada. Apresentou sim, pode confiar, viu? Contudo, as negociações ainda não estão tão avançadas assim, não. O Alexandre é o plano A do São Paulo para a lateral esquerda, nessa próxima janela, né. Maurício Ramalho deu a entender que as negociações existem, estão em andamento. O irmão do jogador fez aquela postagem que repercutiu bastante nas redes sociais, aquele está quase, né, chegando. A família do Alexandre é toda São Paulina e quer vê-lo vestindo a camisa do Clube do Morumbis. A operação do Alexandre aí é semelhante à volta do Lucas Moura, o jogador quer ficar na Europa, é a prioridade. Mas se não aparecer nada que agrade o jogador, ele pode voltar ao Brasil, assim como aconteceu com o Lucas Moura, que só veio para o São Paulo porque não apareceu nada de melhor na Europa, tá. E hoje aqui, o São Paulo, no Brasil, é o principal interessado no jogador. Aguardemos aí, as chances são reais e não são pequenas, tá. São bem grandes, inclusive. O São Paulo contratando o Alexandre, para mim, muda sim o patamar mais uma vez desse time. O São Paulo muda de patamar com a vinda do Alexandre, sim. É um jogador experiente, rodagem na Europa, muito talentoso, pode fazer mais de uma função. Ele é lateral esquerdo, mas vinha jogando como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ali na Juventus. Então, tem ali mais opções para o Zubeldia, que gosta da ideia de o São Paulo trazer o Alexandre também, justamente por conta dessa versatilidade do jogador. As negociações estão em andamento. O São Paulo tem ali esperança de contratar o Alexandre. Sabe que não será fácil, ainda mais se chegar a uma proposta, por exemplo, da Arábia. Mas é um negócio complicadíssimo. Mas tem esperança, sim, de fechar um acordo com o jogador. Hoje é o principal alvo, embora o Cazares nega. O Maurício Ramalho já deu a entender que existe a negociação. O irmão do jogador fez só daqueles carcel e tudo mais, né. Vamos aguardar. Você acha que com a vinda do Alexandre, o São Paulo muda de patamar? Ou é só mais uma contratação meia boca? Comente aqui abaixo da sua opinião. Lembrando, pô, Alexandre, Luiz Gustavo, Rafinha, Lucas. Jogadores ali com passagens pela Europa. Jogadores renomados no futebol europeu, inclusive, com muita bagagem, muita experiência. São esse tipo de jogadores que ajudam bastante o time a chegar muito forte numa Libertadores, por exemplo. Então, acho que, pô, o Alexandre se juntando a esses craques aqui que a gente já tem no São Paulo hoje, vai agregar bastante o São Paulo muda, assim, de patamar. Mas essa é a minha humilde opinião. Quero saber a sua, que é a que importa aqui no canal. O Michael foi um jogador, aí, nos últimos anos, um dos sonhos do São Paulo para o mercado da bola, nessa gestão de Lucas Ares, né? Principalmente quando o Rogério Senna estava aqui como técnico. Nos últimos dias foi noticiado que ele não ficará no Al-Rilau. Os árabes querem negociar o atacante para abrir uma vaga de estrangeiro pra lá, né? Obviamente que seria especulado no São Paulo, isso é normal, né? Mas existe realmente a possibilidade do São Paulo contratar o Michael, fechar com o Michael, bicho? Sim, até existe, porque no mercado da bola nada é impossível. Não é algo que é tão simples assim, e não é algo que está nos planos da diretoria do São Paulo atualmente, tá? Primeiro pelos altos custos, né? Ele recebe um salário astronômico lá no Al-Rilau. Como eu sempre falo aqui, quando o jogador sai da Europa ou do Arábia e vem pro Brasil, ele não vai pedir o que ele ganha lá fora. Isso é óbvio, isso é um fato. Mas, de acordo com o Rafael Emiliano, o staff do Michael procurou o São Paulo até. Meio que ofereceu o jogador, os valores assustaram, obviamente, mas o principal motivo é que o São Paulo entende que já está bem abastecido de jogadores no setor que o Michael atua, né? O São Paulo contratou o Ferreirinha, contratou o Eric, tem o William Gomes, o Henrique ali, que é um jogador que ainda não estreou, mas é um jogador interessante que, se tiver oportunidades, vai ir muito bem. Então, o São Paulo entende que não tem necessidade de trazer um jogador para essa função. Os principais alvos mesmo do São Paulo no mercado na próxima janela será um primeiro volante e um lateral esquerdo, né? Então, o Michael no São Paulo hoje não é algo que agrada aos olhos da diretoria, primeiro pelos altos custos e também por conta da quantidade de jogadores que tem para fazer a função, né? Então, o Michael no São Paulo dificilmente virá. Além do mais, o Cruzeiro, Bahia, Corinthians e Flamengo já demonstraram interesse no jogador, o que pode virar um leilão também. Porém, o Michael tem uma promessa de prioridade ao Flamengo em retorno ao Brasil. É praticamente um acordo que eles fizeram. Ó, se eu voltar para o Brasil, eu vou para o Flamengo. É basicamente isso que o Michael deixou claro para o pessoal lá da Gávea, tá? Então, o Michael no São Paulo não deve acontecer. Hoje não há nenhuma sinalização em relação a isso, né? A diretoria não se movimentou em direção à contratação do Michael, nem sondagem fez. Foi um nome que foi levado ali, mas o São Paulo falou, ó, não precisamos de jogador, embora seja um craque, mas não precisamos de um jogador para essa função, já estamos bem servidos aqui. A não ser que saia algum jogador, um ou dois jogadores, aí é outra história. Mas acho que o Michael no São Paulo não tende a acontecer, não. Pelo menos não agora. A tendência realmente é que o Michael vá para o Flamengo, né? Que está buscando reforços de peso, hein? O Flamengo está se movimentando bastante e eu espero que o São Paulo se movimente igual. Embora não tenha o mesmo poder econômico hoje, mas é um time muito grande que atrai os olhos de grandes jogadores também. Fechou, rapaziada? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Bom domingão a todos vocês. Forte abraço, até o próximo. Fui.